Hoje nós estamos aqui na UBS Jardim Vila Galvão para comemorar os 40 anos de pediatria da doutora Mie. A doutora, que é japonesa, se desloca todos os dias do bairro da Saúde, em São Paulo, de metrô e ônibus para chegar pontualmente aqui na Vila Galvão e nunca se atrasou. Já atendeu diversas gerações de famílias e hoje nós vamos conhecê-la. Porém, ela é um pouco tímida, por isso vamos contar a história dela por meio dos colegas de trabalho e os seus pacientes. E nós estamos aqui com a doutora Herta, ginecologista que estudou com a Mie em 78 e chegou a trabalhar com ela. Conta essa história para a gente, como era a Mie já estudante e depois profissional? A Mie, no período da residência, apesar de eu fazer ginecologia e como era pediatra, ela também atendia os bebês, as crianças. Eu fazia o parto, ela atendia as crianças. Foi muito bom. A gente fez uma amizade lá no período de uns dois anos e depois disso cada um foi trabalhar em um lugar. E eu fiquei um tempo sem contato com a Mie, mas depois de muito tempo, depois de uns 20 anos, eu vim trabalhar aqui. Quando eu cheguei aqui, está a Mie e a gente ficou trabalhando por um período mais ou menos de uns 12 anos juntas. E aí eu saí, me aposentei da prefeitura. E é legal a gente ver uma amizade de mais de 40 anos. O que você tem para dizer para a Mie hoje, com 40 anos de profissão? Eu acho que ela dedicou a vida dela toda à pediatria e os pacientes é que lucraram com isso. Porque ela é uma boa médica, ela é bem atenciosa. Ela só pensa no trabalho. E o senhor Marcílio mora aqui há muitos anos, passou com a Mie e trouxe as gerações da família. Conta pra gente. Bom, eu passei pela Mie trazendo a minha filha, que hoje está com 46 anos. Na época ela estava com 6 anos e pouco. Aí também a minha neta, Bárbara, passou pela doutora Mie. E agora o meu bisneto, José Felipe, que vai completar um ano, também passou com a doutora Mie. Então pra nós é tudo que posso dizer. Família, avô, filha, neto. E o bisavô fica satisfeito de ver o bisneto, a neta e a filha ter passado por essa grande média. E o que criou essa confiança? Olha, pelo atendimento que as crianças receberam na época e recebem até hoje. Então o resultado das consultas e do tratamento que a doutora Mie passou, fez com que a gente testemunhasse hoje a importância dessa médica aqui em nossa comunidade. Pessoal, a Cristiane, que gerenciou a UBS de 2013 até fevereiro deste ano, veio parabenizar a Mie. Conta pra gente como era a rotina, o que ela representa pra essa UBS. Bom dia. A doutora Mie trabalha aqui na unidade já tem 40 anos, hoje completando, né? E ela sempre trabalhou aqui de segunda a sexta. Ela é uma profissional excelente, ela sempre chegou antes mesmo do horário dela, né? Ela entra às sete, chegava aqui às seis e vinte da manhã. Ela sempre ajudou na organização, ela sempre ajudou a gente como um ser humano, né? Então assim, ela sempre viu o lado nosso como ser humano, cuidava dos nossos filhos também, cuidava da população. Hoje ela é uma médica que atende a população sem nenhum tipo de preconceito. Ela atendia os netos hoje, atende os bisnetos, atende esses filhos que estão vindo agora, né? Dessas crianças que ela atendeu há 40 anos atrás. Então assim, a gente não tem o que falar da doutora Mie. Ela se preocupa com o funcionário, ela se preocupa com os nossos filhos, ela se preocupa com a comunidade. Então assim, ela é uma excelente profissional, né? Então assim, a gente fica muito feliz nesses 40 anos, ela ainda está dando o melhor dela, né? Porque eu tive vários problemas até assim com pessoas adultas que passaram aqui com problemas e a doutora sempre apoiou essas pessoas, né? Então a gente fica muito feliz com ela. A dentista Denise trabalha com a Mie há 28 anos e lembra do primeiro dia que a viu. Conta pra gente como foi esse dia. Eu cheguei aqui, doutora Mie grávida, da segunda menina dela. E tinha uma pequena também e eu vi aquela criança correndo, vi doutora Mie falando em japonês. Aquilo me causou admiração. Aí as pessoas que na época trabalhavam aqui falaram, não, doutora Mie quer educar a filha na língua mãe dela, que é o japonês, né? E olha, e desse tempo todo pra cá não ganhei só uma amiga, ganhei uma médica excelente. Todos nós aqui dessa unidade somos eternamente gratos do que ela faz. Ela é um tipo de profissional que realmente não existe mais, né? Uma pessoa humana, competente acima de tudo, sabe? Extremamente capaz em tudo que faz e é esse ser humano maravilhoso que estamos aqui comemorando. Os 40 anos, né? Que bom seria que se houvesse mais pessoas que dão um exemplo como a doutora Mie dá. O que você mais aprendeu com a doutora Mie? Parece que ela tem vários detalhes, como até trazer fruta todo dia? Então, ela tem aquele modo dela de viver, de se alimentar. Em tudo ela ensina um pouquinho pra gente. Doutora Mie, ela tem um jeito de pensar bem oriental, que é a educação, que é ensinar. Então ela nos ensina a comer frutas, ela nos ensina a cultura oriental através do gesto, da educação. Enfim, conviver com ela nos enriqueceu bastante em todos os sentidos, né? E ela é esse ser humano maravilhoso que vocês acabaram de ver aqui.